Aqui na seção de acupuntura do dínamo, para reabilitação, ele tem aqui a escara de decúbito, bem aqui nessa parte aqui da costa femoral. E está se arrastando também e tudo mais, então desenvolveu aqui tanto as lesõezinhas na patinha, que eu já mostrei no vídeo anterior, quanto uma lesãozinha raladinha aqui no joelho, que a gente também já vai fazer o laser, já está com corante aqui, justamente para a gente já cicatrizar isso daí. Porém, a escara de decúbito, ela ocorre quando o bichinho fica muito tempo de um lado só, normalmente no início do tratamento, né? Nesse caso aqui, a gente acha que pode ser uma picada da possível cobra, né? Enfim, e aí necrosou essa área aqui, acabou caindo pelo e tudo mais, tá? Mas normalmente os bichinhos têm nessa área aqui também uma escara de decúbito ou até abrem aí uma lesãozinha devido a ficar muito tempo de um lado só, quando param de andar. Já no caso dele, possivelmente pela clínica aí, foi uma mordida de algum animal venenoso, uma aranha, uma cobra, possivelmente uma cobra, por toda a questão da anamnese da clínica. E aí que aconteceu isso daí, aí a gente está colocando aqui o laser na técnica PDT, terapia fotodinâmica, com corante correto, com a finalidade de cicatrizar melhor e muito mais rapidamente essa lesão. E além das outras lesões também, que no caso as outras lesões ocorreram, por questões aí dele se arrastar, porque ele está bem motivado para voltar a andar, ok? E aqui a gente mata fungos, mata bactérias e micro-organismos, além de fazer a quimiotaxia de colágeno e elastino, ele adora. Então, normalmente na minha sessão de medicina holística, eu realizo a acupuntura, alguma técnica associada, que nós temos diversas técnicas associadas à acupuntura, à medicina tradicional chinesa, e quando o paciente precisa, eu também realizo as minhas outras especialidades aqui, que nesse caso o laser, que nós temos várias funções do laser, dependendo da programação do aparelho e da técnica utilizada. Nesse caso aqui, é a técnica PDT. Se vocês quiserem conhecer mais sobre as outras técnicas do laser, como o ELIB, o laser transcutâneo ou intravascular, que é chamado, e as outras técnicas também tem aí nos vídeos, tanto lá do canal do Instagram, arroba de uliacupunturista, quanto do YouTube, de uliacoelho, acupunturista. E aí E aí E aí E aí E aí